Olá, eu sou a Dani, do canal Vira Virou Portugal, e hoje nós viemos aqui responder a uma pergunta que nos fizeram sobre como se socializar, conhecer pessoas aqui em Portugal. Bom, então, vamos lá! A primeira coisa a saber é que há uma diferença muito grande entre as culturas europeias e a nossa, brasileira. Então, a cultura europeia é muito mais fechada, reservada, discreta. Então, isso tem que ser levado muito em conta. Bom, a primeira dica foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fui no meu livro aí, comprei História de Portugal. Fui pesquisar, saber toda a história, né? Porque eles têm muito orgulho disso. E a gente tem que se interar disso, é obrigatório. A gente está aqui é para isso, né? Então, isso é importante. Então, é livros, comprar jornais. Ver televisão, ver esses programas, né? Da televisão portuguesa. Exato, se habituar. Ser muito observador nos detalhes, nos gestos, no comportamento que eles têm em frente a um ecrã, né? Ou uma tela. Isso. Isso é muito importante para você também se interar. É. E você fazendo isso, além de tudo, você vai se acostumando com as palavras diferentes. Isso também ajuda a se socializar de uma forma mais tranquila. Natural. Natural. Outra dica é você não querer impor as suas manias, os seus gestos, né? Que, às vezes, não podem ser bem aceitos aqui também. Porque não interessa. Eles não vão achar isso interessante. Não vai ser engraçado. Você vai ser muito engraçado. Fazer piadas de tudo. Tem um limite, né? A gente tem aqui. Tem um limite. E, dentro disso, um exemplo. Você está acostumado, na sua casa, assistir uma partida de futebol e, né, gritar, xingar, xingar, falar alto. Aqui é bem diferente. É totalmente diferente. Então, você tem que, na verdade, se acostumar, se adequar à realidade de Portugal, do lugar que você está, tá bom? Se você pratica esportes. Você chega numa cidade, vá atrás de grupos. Gosta de futebol? Grupo. Então, você procure dentro de um grupo de futebol. Ah, onde eles praticam? Eu quero jogar também. Ah, você é corredor? Procure um grupo de corrida. Entre numa academia. Aqui em Portugal, você vai ter percursos pedestres. Faça parte. Se inscreva, vá. Que, assim, é uma forma muito boa de conhecer pessoas. Tá bom? Academia igual a ginásio. É, academia e ginásio. Bom, se você mora ou vai morar no condomínio, é importante participar das reuniões de condomínio. Eu participei desde a primeira chamada e isso foi importante porque acabei conhecendo as pessoas que moram no prédio, porque até então eu não tinha conhecimento de ter contato com eles. Então, é importante você participar. Isso. E isso liga àquele outro item de não trazer o seu jeitinho, não impor o seu jeito. Comporte-se de uma forma adequada no seu condomínio. É, eu já tive reuniões de condomínio no Brasil e são bem diferentes daqui de Portugal. Que é diferente, então... Que é mais tranquilo, mais respeitoso, o tom de voz é sempre o mesmo. Exato. Então, é uma coisa que liga à outra. Outra forma de conhecer pessoas é através das redes sociais, principalmente o Facebook. Há muitos grupos de... Por exemplo, eu gosto de tirar fotos. Eu entro em vários grupos, pessoas que tiram fotos e colocam. E tem esses por Portugal inteira. É muito bom. É uma forma de você conhecer pessoas quando você publica suas fotos. Um outro exemplo, você tem um negócio próprio aqui. Você vem para cá e monta um negócio. Existem grupos dos negócios, das lojas da cidade. Também é interessante. É uma outra forma de conhecer pessoas. E tem até um exemplo aqui em casa. Os quadros do Mino. É, então... Durante essa pandemia, né? A gente pode produzir bastante quadros, né? E uma maneira agora interessante de você poder expô-los em junta de preguesia, ter contatos com a prefeitura, né? Que é a Câmara. Isso também vai propiciar contatos sociais. Muitos contatos sociais. Isso agora é que a gente está trabalhando sobre isso. A gente vai começar a fazer assim também. Exato. Bom, uma coisa muito importante também que a gente acha é que nós temos que nos oferecer mais do que o português. O português vai ficar muito na dele e vai observar muito você. E você vai ter que mostrar mais interesse. Precisa provar que você quer se interar na sociedade, que você quer ter amizades. Então, a última dica e a mais preciosa é tenha paciência. Não queira se apressar a conhecer pessoas, a ser tratado da mesma forma que lá no Brasil. Eles virão naturalmente. No tempo certo. Tá bom? Tem que ser o tempo de Portugal. Exato. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dêem seu like e se inscrevam no canal. E o sininho. Tá bom? Hoje está demais. Então, é isso por hoje. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.